E a nossa saga pelo museu não para Porque simplesmente eu fiquei apaixonada pelas cocás, gente Pena que não pode tirar Ah, e tem uma roupa Vou mostrar pra vocês aqui uma roupa indígena que tem Uma sainha Vou mostrar Olha assim Ai, que fofo Aqui as indígenas usavam essas sainhas, ó Era uma sainha, né? Aí elas pegavam o que? Essas cocás E tem aqueles outros Olha só E tem aqueles outros ali que elas pegavam e colocavam no braço Aqueles enfeites no braço e no pescoço Era somente isso Esta sainha O cocá E o enfeite no braço E no pescoço Nas pernas E daí ficavam Prontas para os seus pretendentes E assim que vai Então Daqui a pouco Eu vou gravar mais pra vocês Mostrar mais sobre a cultura indígena Gracinha atravessa direto do Museu Indígena em Curitiba No Paraná Tchau, tchau pra vocês E até mais